da Comissão de Segurança Pública da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro e aumento terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera para aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar as proporções da comissão. Passa-se a 3ª fase do ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proporções da comissão. Passo a presidência dos trabalhos, aliás, antes de passar, um requerimento aqui. Sobre o mesmo requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, requerimento de ser realizada audiência pública para entregar... Eu corrijo essa palavra, entregar aqui. Para entregar o voto de congratulação com o 7º Batalhão da Polícia Militária e do Conselho de Montespaço, nas pessoas do Tenente Coronel Luciano Antônio dos Santos, comandante, Major Mariana, Primeiro Tenente Clélia, Sargento Dênis Pereira e Sargento Clécio de Paulo, periodização e produção do filme O Machado de Prato, que mostra a história do 7º BPM, que tem sede em Montespaço. Em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados, com a prova permanente, como se encontra, aprovado. Passa a presidência dos trabalhos, ao Lúcio, colega deputado Elismar Prado, para que eu possa fazer a leitura de requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência para que o deputado Sargento Rodrigues apresente seus requerimentos. Com a palavra, Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente Elismar. Primeiro requerimento, que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência, para tornar sem efeito o ato administrativo e movimentação por conveniência da disciplina, aplicado ao 3º Sargento Elianai Ferreira Pitorra, Pitorra, número 138-586, então lotado o destacamento da cidade de Lagoa Grande para a cidade de São Gotá. Segundo requerimento, seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência, para que sejam apuradas as denúncias feitas na 5ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública, realizada em 23 de 4 de 2024, acerca de possíveis irregularidades relativas às atribuições dos monitores do sistema sócio-educativo, tendo em vista que, de um lado, as atribuições dos agentes de segurança sócio-educativo previstas no artigo 4º da Lei nº 15.302, de 2004, que institui a carreira desse agente do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo, e, de outro, as vedações previstas no artigo 4º da Lei nº 23.750, de 2020, que estabelece normas para a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Requer que esclareça, nessa solicitação, que tais denúncias podem ser acessadas no link anexo, com acesso ao inteiro teor da referida da 5ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública em 23 de 4 de 2024, com a finalidade de debater as demandas do sistema sócio-educativo, entre as quais a adoção exclusiva do formato de cogestão em determinadas unidades sócio-educativas do Estado, o exercício do poder de polícia pelo setor privado, a transferência ou remoção de agentes de segurança sócio-educativo, a ocorrência de fugas e outros incidentes, a precarização da estrutura de pessoal do sistema, como, por exemplo, a previsão de clausas de barreira no edital 01-2022, e a amorosidade do concurso público vigente num contexto em déficit, com déficit de efetivo, que já alcança o patamar de 1.337 servidores. Outro requerimento que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pedido de providência para adotar as medidas que cabem visando imediata a recomposição do quadro de efetivo policial das unidades vinculadas à 15ª região integrada de segurança pública em Teofotone, em especial o município 7, para o reforço aos imprecedíveis trabalhos de polícia extensiva e prevenção criminal, de polícia judiciária e de apuração das infrações penais e também de defesa civil e de prevenção em combate a assente, considerando, de um lado, os notórios riscos e a garantia da segurança pública decorrentes da já conhecida atuação de facções criminosas nessa região, as quais, inclusive, como forma de intimidação, promoveram atentado no dia 8 de março de 2024, com disparos de arma de fogo contra a residência de um agente da segurança pública do Estado, no caso, o cabo PM Jadson Ferreira Chaves. Por outro lado, a referida recomposição tem pro objetivo reduzir os evidentes prejuízos à efetividade dos trabalhos de segurança pública desenvolvida na região como consequência da carência de servidores vivenciadas pelos órgãos de segurança pública. outro requerimento, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedir providência para adotar as medidas cabíveis de exame imediata reabertura da escola estadual Irmã Arcângela, no município de Teoflotone, diante dos prejuízos e transtornos decorrentes de tal fechamento para toda a comunidade escolar, em especial para os 232 alunos, os quais, para a devida frequência às atividades escolares, precisam deslocar diariamente para outra unidade escolar localizada em outro bairro do município. Na oportunidade, informa que a denúncia em tela foi realizada durante a audiência pública dessa comissão, ocorrida em 22 de 4 de 2024, que teve por finalidade debater as medidas eficazes para conter a criminalidade que assola o município de Teoflotone. Obrigado. 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 Suspendo por dois minutos o trabalho da comissão. Rodrigues, dará continuidade à apresentação do seu requerimento. Obrigado, presidente Elismar. O outro requerimento, presidente, ontem nós realizamos uma audiência pública para tratar de uma série, dezenas de denúncias dos agentes sócios educativos, dentre elas a mais grave, que é a terceirização do poder de polícia prevista em lei, dotada por essa casa, reforçada em uma lei em 2003 e outra em 2020, onde o governo do Estado insiste em transferir, autorizar que o Instituto Elo, aqui a título de exemplo, contrate pessoas do setor privado e vêm ocupar postos até mesmo de direção no centro sócio educativo e exercendo o poder de polícia, inclusive de contenção, uso de força física, algema, dando busca nos infratores, os menores infratores, dando busca no alojamento, dando busca nos familiares durante visita, dirigindo viatura do sócio educativo, ou seja, todas aquelas atribuições que são, por lei, entregues aos agentes de segurança sócio educativo, ao nome, agentes de segurança sócio educativo, foram inúmeras denúncias ontem. Então nós vamos reforçar aqui, nós entendemos que a secretária que aqui veio, a senhora Gisele da Silva Cirilo, que é a subsecretária de atendimento sócio educativo, ela não conseguiu trazer as respostas. Então o requerimento, ele tem o seguinte teor, deputado que eu subscrevo, requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater as transferências de agentes sócio educativos e transferências desses servidores, bem como o direcionamento dessas transferências para receber vale alimentação. Ou seja, naquelas unidades onde pago vale alimentação, eu transfiro os peixes, os apadrinhados. Naquelas outras, senão não tem, você deixa aquelas figurinhas, que as cartas estão marcadas lá em outro local. Então, assim, uma aberração. Transferências, é bom que a nossa consultora coloque aí, transferências sem obedecer os princípios da administração pública com o desvio da finalidade do ato administrativo, é bom constar isso aí, denúncias de transferências sem obediência ao princípio da administração pública, bem como o desvio da finalidade do ato administrativo, e demais denúncias que foram trazidas durante a audiência pública, a quinta reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública, em 23 de 4 de 2024. Que sejam convidados para essa audiência o senhor Rogério Greco, secretário, titular da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a senhora Gisele da Silva Cirilo, titular da Secretaria de Atendimento Socio-Educativo, a senhora Luzana de Assis Moreira, presidente dos sindicatos, socio-educativo, o senhor José Odon de Alencar, filho vice-presidente dos sindicatos, o senhor José Lino esteve presidente dos sindicatos auxiliares assistentes e analista do sistema prisional e justificativo, requer a esclareça se nessa solicitação que o não comparecimento do titular da Sejuspe ensejará em sua convocação nos termos do inciso 7 do artigo 100 do regimento interno. Requer também esclareça se que essa solicitação decorre de debates e denúncias ocorridos na quinta reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública, realizada em 23 de 4 de 2024. Esse é o requerimento, senhor presidente. Em votação, os requerimentos apresentados pelo deputado Sargento Rodrigues, os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados todos os requerimentos, devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, à presidência. Obrigado, presidente. E a presidência... Encerrar, não é, Flávio? Flávio não gosta que eu deixe a reunião aberta. Tem sempre um... Em outra, duas e quinze. Se precisar, nós votamos outra coisa mais tarde. A presidência agradece a presença do ilustre colega deputado Elismar Prato, que sempre tem nos dado aqui um apoio e contribuição, não só na Comissão de Defesa do Consumidor, tem sido um colega guerrido, mas também aqui na Comissão de Segurança Pública. O que eu queria, deputado Elismar Prato, normalmente não é muito comum um par, até porque a gente disputa o mesmo mandato, mas eu queria dizer à vossa excelência da alegria em tê-lo aqui como colega parlamentar, pelo trabalho brilhante que a vossa excelência realiza, e deixar aqui destacado, viu, deputado Caporezzo, o brilhante trabalho que ele realiza em relação à questão do câncer, no tratamento e na prevenção do câncer. Ele e o ex-colega, porque foi meu colega, deputado aqui também, o Eliton Prato. Então, tanto o Eliton Prato, hoje deputado federal, aguerrido deputado federal também, e em parceria com o deputado estadual Elismar Prato, tem feito um brilhante trabalho em relação à prevenção e ao tratamento do câncer aqui no Estado de Minas Gerais. E os feitos dessa dupla de somatória de trabalho, de esforço parlamentar, estadual e federal, vão deixar marcas históricas registradas. E é isso que conta para a nossa vida, deputado Elismar Prato. As marcas que a gente deixa, as boas marcas. Vossa Excelência e o deputado Eliton Prato deixarão o legado de atuação nessa área que nenhum governador do Estado de Minas Gerais ousou a chegar perto do feito que Vossas Excelências estão fazendo. Peço a Deus que Vossa Excelência tenha muita saúde junto com o deputado Eliton Prato, para que Vossa Excelência continue brilhando e tratando, de forma muito especial, dos mais humildes, dos mais necessitados. Porque todas as emendas aportadas por Vossa Excelência e o deputado Eliton Prato são direcionadas ao tratamento de 100% do SUS, o que ainda nos enche mais de orgulho ainda, porque nós que viemos de camada social, desprotegidas, aquelas camadas que batem a porta do SUS, nós sabemos o que isso significa para uma família desespero. Eu tive aqui, inclusive, a grata satisfação, deputado Capurizo, de destinar 300 mil reais de emendas para seis hospitais aqui em Belo Horizonte. Um deles foi o Mário Pena, que tem um trabalho vocacionado nessa área. Parabéns, deputado Elismar Prato, parabéns para você e parabéns... Desculpe, parabéns à Vossa Excelência e ao deputado federal, o Eliton Prato, que Deus continue iluminando e te dando muita energia, muita luz para continuar esse trabalho belíssimo que é a prevenção e defesa e tratamento do câncer. Eu agradeço, deputado Sargento Rodrigues, as palavras de Vossa Excelência são um grande estímulo, inspiração para nós também, nós sabemos da sua combatividade aqui nas pautas da segurança pública, servidores e todas as pautas de interesse do povo mineiro, consumidor, principalmente a defesa dos mais pobres, dos injustiçados. Então, quero agradecer imensamente suas palavras, que servem de ânimo para que a gente continue esse trabalho. No dia 21 de abril, dia de Tiradentes, lá na cidade de Patrocínio, vivemos um dia histórico e nós inauguramos o primeiro Instituto de Prevenção do Hospital de Amor de Barretos, em Minas Gerais, o primeiro da história de 300 anos de Minas, nunca houve esse tipo de investimento em Minas Gerais, que levou o nome da minha saudosa mãe, Júlia do Prado. Então, foi um momento histórico, realmente. Barretos, em São Paulo, atende, Sargento Rodrigues, cerca de 15 mil mineiros por ano. É uma via cruz, dolorosa, cruel. As pessoas que procuram o tratamento, centenas de municípios de Minas Gerais enviam seus pacientes para São Paulo e outros estados, porque nós não temos aqui a cobertura necessária. O SUS, infelizmente, paga apenas 20%, da oncologia no Brasil, 20%. E nós temos que correr atrás dos outros 80%, para tratar gratuitamente. Barretos tem um atendimento de excelência, de primeiro mundo. E o centro que nós construímos em patrocínio, ele é o mesmo padrão de atendimento de Barretos. Ele foi 100% construído, equipado, e custeado com as emendas do deputado Elton Prado. E não é só patrocínio. Vamos inaugurar em Unaí, no Noroeste, que já está pronto. E também, em breve, em outras regiões do Estado. Já estamos com as carretas da prevenção, que fazem a busca ativa. Elas estão sediadas já na unidade de prevenção. E elas percorrem cidade por cidade, fazendo a busca ativa, o rastreamento. E o remédio que salva vidas, de fato, é a prevenção. Infelizmente, no Brasil, os governos como um todo não investem na prevenção, porque eles têm medo da formação de filas. E as pessoas, infelizmente, estão morrendo a míngua. Principalmente a população pobre, que, pela lei, tem o direito de ter um exame diagnóstico em 30 dias, e, muitas vezes, levam seis meses, um ano, um ano e dois meses para ter um diagnóstico, para iniciar um tratamento. Muitas vezes, o que era inicial, que você tem 95% de chances de cura, como o câncer de mama, a pessoa acaba, depois desse processo doloroso, quando chega no tratamento, já está em estágio avançado, e a pessoa não tem nem como tratar. Então, as mulheres estão morrendo. E fizemos um grande diagnóstico, deputado de Sérgio Rodrigues, em Minas. 200 cidades de Minas Gerais, a primeira causa morte já é o câncer. Daqui cinco anos, vai ser a primeira causa morte. Então, é um problema muito, muito grave, muito grave, mas é uma grata satisfação que nós inauguramos esse grande centro de prevenção, e irá atender um raio de 300 quilômetros, mais ou menos uma população de um milhão de pessoas, lá no Alto Paranaíba, Noroeste, e agora é um grande sonho, nós já começamos as tratativas para fazermos também o centro de prevenção em Uberlândia. Então, é um trabalho grandioso, de fato, ao todo, nós já destinamos para o câncer em Minas Gerais, 160 milhões, só de emenda impositiva. Depois tem gente que fala mal ainda, porque o governo de Minas, todos os governos anteriores, nunca colocaram um centavo para investir na prevenção. Nem um centavo. Não existe nenhum centro. O primeiro da história de Minas é justamente esse em patrocínio. O centro de prevenção do Hospital de Amor de Barretos em Minas Gerais, Júlio do Prado. Então, foi um dia de extrema emoção, e realmente... Trava o Alferes, ficou feliz. Foi nesse dia. Foi lembrando no Alferes Tiradentes, sim. Eu acho que o dia foi muito bem pensado, porque é a pessoa que lutou contra a opressão, contra as injustiças, e a gente pensou muito bem nesse dia, um dia marcante, um dia de luta em defesa da vida. Então, quero agradecer as palavras, deputado Sargento Rodrigues, e levarei as suas palavras carinhosas ao deputado Welton Prado, e faremos o agradecimento também. Muito obrigado, viu, Sargento? Obrigadão. Obrigado, deputado Welton Prado. Deputado Welton Prado. Elesmar Prado. Ainda bem que nós estamos dentro de casa, irmão, eu jamais ficaria me ofendido se me chamasse de Welton. Meu irmão chama Welton, viu? João Welton Rodrigues. Então, é a mãe, não é? Dona Neuza, lá no meio de uma grota desgramada, chamada Itupéva, distrito de Medeiros Neto, até hoje, até hoje, lá na Bahia. Dona Neuza, não sei onde é que ela estava, mas com a ideia dela, me saca esses dois nomes, um Washington e um Hélito. Eu estou aqui, deputado Esmar Prado. Flávia, você tem um marca-texto aí? Ah, pode deixar, tem aqui. Esqueci que estou com o marca-texto no bolso. Esse aqui é o contrato de gestão 09 de 2023. Eu vou pedir a Michele para fazer aqui um requerimento, deputado Esmar Prado. Olha aqui, esse aqui é o contrato no valor de 300 milhões, aliás, 300 não, de 130 milhões, que eu fui informado aqui, a mensagem que eu recebi aqui. Contrato de gestão, que é co-gestão, mais de 130 milhões para três anos, com o famoso Instituto Elo. É o Instituto Elo, que é, vamos lá, Instituto Elo, de um lado, Minas Gerais, neste ato, representado pela subsecretária Gisele da Silva Cirilo, brasileira, solteira, portadora e tal, e do outro Instituto Elo, Organização Social, OAS, pessoa jurídica, conforme qualificação. e nós vamos aqui, seu diretor-presidente, faz um requerimento para uma audiência pública, convocando, convocando a senhora Gisele da Silva Cirilo e o diretor-presidente, Gleyber Gomes de Oliveira, também tem uma composição aqui, tem os outros, aqui que representa, Instituto Elo, cláusula primeira do objeto, o presente contrato de gestão será realizado por meio do estabelecimento de parceria entre as partes, tem por objeto a cogestão de medidas sócio-educativas, aqui, deputado Esmar Prato, de internação, intermação provisória, internação, internação provisória, internação sanção nos municípios do Estado de Minas Gerais. Então, está aqui, cláusula segunda da composição do contrato, constitui partes integrantes e inseparável deste contrato, a concepção da política pública, programa de trabalho, da sistemática de avaliação do contrato e dos bens permanentes, concepção da política pública, salta aos olhos que a política pública aqui é segurança pública, a política de segurança pública que afeta essa comissão, o presente contrato de gestão vigorará por cinco anos, aqui, cinco anos, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial, conforme o parágrafo segundo, o artigo 65 da Lei Estadual 23081-2018, podendo a vigência ser prorrogada, observando, podendo ser prorrogada. Então, é porque há uma suspeita enorme, é bom deixar isso aqui claro, em relação a esse instituto e o governo do Estado. Então, há uma suspeita, paira uma suspeita enorme em relação a esse instituto. Vamos lá, cláusula quarta, das possibilidades de alteração do contrato, a prorrogação, as modificações, cláusula quinta, da dotação total, dotação orçamentária, está aqui, para a implementação do programa de trabalho constante no anexo 2 desse contrato, foi estimulado 130 milhões, 130 milhões, desenvolver, participar. Bom, então, o requerimento que eu apresento, passo a presidência dos trabalhos ao deputado, novamente, Elismar Prado, para que a gente possa apresentar o requerimento de forma verbal e depois a consultora Gisele, com base na leitura que é atenta do contrato, ela formaliza. assuma a presidência, deputado Sérgio Rodrigues, apresentará o requerimento. Tá, você está acompanhando? Senhor presidente, deputado Elismar Prato, deputado Caporezzo, Lúcio Colega, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública para discutir os termos do contrato de gestão 09-2023, o contrato de gestão entre si celebra o Estado de Minas Gerais, representado pela Secretaria de Justiça e Estado de Segurança Pública e o Instituto ELO, que seja convocada, convocados, a senhora Gisele da Silva Cirilo, subsecretária de Atendimento Sócio-Educativo, o diretor-presidente Gleyber Gomes de Oliveira, diretor-presidente do Instituto ELO, o contrato de cogestão de medidas sócio-educativas, que é a cláusula objeto desse contrato, a concepção de política pública, o presente contrato vigorará por cinco anos, cujo contrato tem por objeto vigorar por cinco anos, podendo a vigência ser prorrogada, e o contrato com valor de R$ 130.402.873,28. ser realizada audiência pública com essas pessoas aqui convocadas. Vamos também convidar o Ministério Público, mas aí deixa que a gente faz os convites à parte, convidar o Ministério Público, convidar a doutora, também a desembargadora que estava lá ontem, Valéria Rodrigues, e demais órgãos, o TCE, para que a gente possa, deputado Elismar Prado, discutir isso aqui, também além, os sindicatos que vêm fazendo a denúncia. Este é o requerimento, senhor presidente. A observação, a consultora fará o detalhamento do requerimento, mas o eixo central do requerimento é esse, ela fará o detalhamento do requerimento com mais tranquilidade para que ele possa ser depois assinado por este parlamental. Pois não, em votação o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a palavra ao deputado Salino Rodrigues. Agradeço a sua presença do colega Elismar Prado, do deputado Caporezzo, cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 14h, 15h, determina a levatura da ata, e encerra os trabalhos. Obrigado.